Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha hoje eu vou estar ensinando vocês pegar dois itens top galera, aqui nesse mapa galera, vamos lá então, bora lá então galera, deixa eu arrumar aqui pronto Galera, o que que nós tem que fazer aqui, nós tem que vir aqui nesse NPC galera, aperta o E nele, quem estiver no PC, aperta aqui, continua apertando, aí ele vai dar uma missão pra nós, tá vendo? Ele deu uma missão aqui, ó, clica aqui na missão aqui, ó, aí a gente vai ter que pegar e fazer essa missão, treine 10 de força, 10 de força é aqui no soquinho, clica aqui no soquinho, que coisa, ó, entendeu? Olha lá, tá treinando, 10 de força, aí é só você deixar a missão aqui, ó, aberta se você quiser ver, ó lá, entendeu? Aí vai, ó, 10 de força, pronto, completou galera, a gente vai vir nele aqui de novo, ó, aí tira aqui, vem nele, aperta o E Certo? Olha lá, já liberou a medalha, o primeiro item nós já ganhamos galera, que é uma máscara galera, o primeiro item já ganhou Galera, o que que nós tem que fazer aqui pra pegar o segundo item galera? Nós tem que pegar e fazer mais umas missões com ele, por que galera, ó? Porque tem esses pets aqui, entendeu? Esses pets aqui vai ajudar nós, entendeu? Aqui vai ter forças, coisas, entendeu? Ó, tem um comum, um raro, épico, entendeu? Nós vai comprar um pet, galera, vou fazer mais umas duas aqui Então galera, já fiz as missões aqui com ele, galera, aí que que nós faz aqui, ó, completar dois pets, ó Fiz missão, comprei o pet, ó, aqui, ó, vem aqui, compra o pet, certo? Comprei esses aqui de 500, eu comprei dois E galera, pra ficar mais forte, você tem que comprar os pets e tem que vir aqui, ó, cadê? Aqui, ó, aqui, ó, aí você aumenta só a força, tá vendo? Eu consegui aumentar aqui já a minha força e agilidade, entendeu? Fiquei aqui uns 10 minutos fazendo missão com ele, aí já consegui pegar 3 mil ali, entendeu? Aí você aumenta aqui, ó, tá vendo? Ó, agilidade e tal, entendeu? Aí você vem aqui e compra o seu pet, certo? Ó lá Vem aqui e aperta o E pra abrir um pet Aí abre o pet aqui, certo galera? Muito simples e fácil Demora um pouquinho, mas você pega, ela pega um comum, galera Deixa eu ver se eu pego mais um aqui Fiquei jogando aqui uns 10 minutos e consegui isso aí, viu? Rapidão, galera Aí agora nós vai lá no cara lá, certo? Vou mostrar pra vocês lá como que faz Galera, aí vocês vêm aqui, ó, equipa o pet, né? Está equipado, desequipado Equipado, ó Equipa Equipa Não pode? Não Isso aí, pronto, desequipei Galera, ainda vai vir aqui, ó Segue aqui Certo? Vai vir aqui direto Simples e fácil, galera Só fazer isso aí Você tem que upar um pouco ali Porque o boss lá é um pouco difícil Entendeu? Aí vamos correr aqui Só vir aqui direto Galera, eu vou fazer um corte no vídeo aí Quando eu chegar lá, eu volto com vocês Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Então, galera, aconteceu o seguinte aqui, o microfone mutou, galera, mas é assim, ó Vai vir aqui, clica o E no cara Pega a missão, certo? Ele vai dar a missão Aí você vai vir aqui E vai ver que missão que ele deu Entendeu? Eu estou fazendo de novo aqui Porque mutou o microfone aqui pro Go Só pra vocês entenderem Ele vai dar aqui, ó A missão é 2K Mas tem que fazer agilidade Galera, agilidade é que é o sapatinho aqui, ó Clica aqui no sapatinho Deixa a missão aberta aqui, ó Vai clicando 2K Certo, galera? Mutou aqui, deu um bug no microfone Agora, quando eu olhei aqui, eu vi que estava sem som Entendeu? Ainda vai fazendo aqui, ó 2K Vamos ver quanto tempo nós leva Eu acho que uns 10 minutos nós pegamos isso aí Galera, eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui Pegando aqui Vou pegar aqui o item Aí vou dar um corte no vídeo Quando eu terminar de pegar, ó Eu vou mostrar pra vocês no final Beleza, galera? Quando eu estiver aqui quase acabando Eu volto com vocês Já, já nós voltamos Galerinha, tá acabando aqui Galera, nós vamos finalizar agora Nós vamos ganhar nosso item Agora, galera Já, já Olha lá, falta pouquinho Viu, galera? Eu demorei aí 5 minutos, galera Já que eu tô fraco 5 minutos pra pegar aqui o item Entendeu? Olha lá, vai liberar agora Certo? Pronto, 2K Aí completou Certo? Fecha aqui Vem aqui e fala com ele Pra ele dar o dinheiro pra nós Vai daí, cara Quer ficar fazendo ginástica o dia inteiro Vem aqui e fala com ele Aperto o E Pronto, viu? Já liberou a medalha pra nós Isso significa que o item já é nosso, galera Deixa eu fechar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês lá no inventário Os dois itens, galera Não demorou muito, não Achei que ia demorar mais Vamos lá, galera Galera, nós estamos aqui no inventário Galera, o que nós ganhou foi essa máscara aqui Galera, deixa eu tirar esse ó Essa máscara aqui, ó Não dá pra ver, né? Deixa eu tirar aqui O cabelo aqui, peraí Esse cabelo aí Vou carregar aqui Com esse cabelo aqui, ó Capim Olha lá Essa máscara Ainda ganhou essa capa aqui também, galera Ó Posta Posta Essa capa aqui Rasgada aqui Viu, galera? Top demais, galera Viu? Não é difícil de pegar esses itens Só demora um pouquinho pra pegar ali no cara Uns 20 minutos, 15 minutos Vocês conseguem pegar, galera Galera, quem quiser tá pegando esses dois itens aí, galera Essa máscara aqui, ó Essa máscara aí E essa capa Eu vou deixar o link do mapa na descrição, galera E quem gostou do vídeo aí, galera Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Ui, adiós Tchau Tchau Tchau